Música Enfrentando a madeira e o espírito O vaqueiro é gigante e renomado É quem vive correndo atrás do gado Quem não é ele estereiro, mas sozinho Quem não lembra quem foi o bagalzinho O maior lá da mina região Na safona Luiz, rei do baião E na viola foi pinto o professor Safoneiro, vaqueiro e cantador Os melhores nasceram nos retornos Música 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 Eu nasci do nordeste brasileiro E o repente tem sido a minha escola Sou escravo do braço da viola Com recurso, com show ou sem dinheiro O meu pai foi matuto e foi vaqueiro O meu maior tocador foi Gonzagão Que na noite bonita de São João Enfeitava o nosso interior E o safoneiro, safoneiro, vaqueiro e cantador Os melhores nasceram no sertão Música O menino foi puro e genuíno A safona pra ele lida o nome do teclado Ganhou tanto renome Que virou ele um gênio nordestino Quem não lembra Vavá e Marculino Toadeiros de herói pela canção Eu não tenho o anel da minha mão Mas cantando, de repente, eu sou doutor Safoneiro, vaqueiro e cantador Os melhores nasceram nos retornos Zé Antônio que foi pai deixando Um vaqueiro das terras de princesa Que morava na suba fortaleza Mas cabra o cabo do pajarul Por aqui quem ouviu Manoel Chudubra Cantando de noite uma canção A viola gemia em sua mão E seu repente espantava a minha dor Sanfoneiro, vaqueiro e cantador Os maiores nasceram no sertão Música Eu lembrei o bulim do sabugi Que viveu lá na serra do Teixeira E o romano também foi a bandeira Que viveu e fez versos por ali Pito velho no chão do cariri Que cantava e que dava uma emoção Temos quadro José da região Que além da sanfona ainda cantou Sanfoneiro, vaqueiro e cantador Os melhores nasceram nos retornos Música